Vem cá, porque a partir de hoje o uso de máscaras é obrigatório, né? Aqui na capital, a Karina Copo vai trazer informações direto da redação ND. Como é que vai funcionar então, Karina? Essa é a recomendação, o pedido da prefeitura, é isso? Exatamente, Polita. A população teve aí um prazo de uma semana, mais ou menos, para se adaptar, para comprar a máscara ou confeccionar a máscara de pano, que é a máscara que é indicada para a população em geral, né? A ideia é que as pessoas deixem aquelas máscaras descartáveis para os profissionais de saúde e utilizem ao sair de casa, então, as máscaras de pano. A prefeitura da capital foi uma das primeiras a recomendar o uso das máscaras de pano pela população na hora de sair nas ruas, né? Isso porque a prefeitura se baseou aí em uma pesquisa, em dados internacionais que revelam a importância do uso de máscaras para conter a disseminação do vírus, porque ela impede as gotículas aí que estariam contaminadas. Então, é uma forma de prevenir ainda mais a população usando essas máscaras. A prefeitura também informou que vai estar doando cerca de 50 mil máscaras que foram confeccionadas para a população de baixa renda, para aquelas pessoas que não têm como comprar essas máscaras. Muitas delas vão ir junto com as cestas básicas que estão sendo entregues pela prefeitura para essa população mais carente. E quem vai estar fiscalizando toda essa situação com relação às máscaras é a guarda municipal. Inclusive, a guarda municipal informou para a gente que está sendo veiculado aí nas redes sociais, nos grupos de internet, um áudio dizendo que a guarda municipal vai estar multando os motoristas que não estiverem utilizando máscaras. Essa informação, esse áudio é falso, essa informação não é verdadeira. A guarda municipal confirmou para a gente que essa informação não é verdadeira, mas a gente conversou com o Ivan Couto, que é comandante da guarda municipal, para saber como que vai funcionar essa fiscalização com relação às pessoas que estão nas ruas e que a partir de agora devem utilizar as máscaras. Vamos ouvir o que o Ivan disse. E aqueles estabelecimentos que até então estão autorizados a funcionar têm que exigir dos seus clientes também a utilização das máscaras de proteção. Então, tanto o funcionário quanto o cliente devem estar de máscara. A Prefeitura de Florianópolis, através da guarda municipal e da vigilância sanitária, vão fazer a fiscalização para o cumprimento daquilo que está estabelecido no decreto municipal. E para incentivar ainda mais a população a sair de casa com as máscaras, quem circular pelas ruas a partir de agora vai ver aí vários símbolos, vários bustos, esculturas de pessoas muito importantes na história do nosso país, também com máscaras. Uma iniciativa da Prefeitura da capital para incentivar ainda mais o uso pela população. Então, quem sair de casa vai ver o poeta Cruz e Souza, o Vitor Meirelles, a Anitta Garibaldi, o Albert Sabin, que foi o criador da vacina da poliomielite, o Oswaldo Cruz e Souza, vai ver também o Lauro Miller e muitos outros nomes importantes aí da história do nosso país, utilizando essas máscaras que foram feitas aí de tecido e de fita e vão ficar nestes bustos, nessas esculturas, nesses monumentos, aí por um tempo justamente para alertar a população sobre a importância de utilizar essas máscaras. E quem não quiser sair de casa para ver como que ficaram estes bustos, além dessas imagens que a gente está mostrando, pode fazer uma visita virtual. Tem um site muito bacana que a Prefeitura colocou à disposição da população, que se chama espaçospublicos.pmf.sc.gov.br, onde lá você pode passear por vários espaços públicos aqui da capital, inclusive ver como ficaram essas esculturas, esses monumentos com as máscaras e aí com uma forma de prevenção ao coronavírus, simbolizando aí a importância da utilização das máscaras. Polito, volto contigo aí no estúdio. Obrigado. Carina Corpo, trazendo informações ao vivo, direto da redação ND.